As suas histórias têm bastante crenças, como você falou. Você chegou a se dedicar a ser crente? Sim, eu fui crente. Teve uma vida religiosa? Eu tive, tive. Em que idade? Dos 13 aos 18. Nossa, bastante. Estudei a Bíblia bastante. Em qual igreja? A Igreja Luterana da Renovação, lá em Cachoeirinha, do pastor Claudemar. E o seu mergulho foi legal? Foi muito legal. Foi muito legal. Com uma decepção no final. Porque no momento que você vai entender o que é o cristianismo, o que é as narrativas, enfim... A prática. No momento que você entende que o que Jesus falou não é praticado, você começa a ficar um pouco frustrado. Tanto que na época eu decidi sair, me afastar um pouco da igreja para fazer... Por mim mesmo. Para evangelizar por mim mesmo. Então, eu e os amigos, a gente criava uns folhetos para distribuir na Oswaldo Aranha, na seda dos shows. Tinha muita briga lá de skatista com o metaleiro. Então, a gente... Porque era o nosso universo. Eu era meio grunge na época. Tá, tá. Estou falando desde 93, né? Claro. Eu fiz os folhetos e aí era um skatista apertando a mão do metaleiro e no final dizia assim... Respeito é uma coisa que a gente precisa considerar. Tá. Um cara que falou muito sobre isso foi Jesus e Jesus é a fuder. Olha... Jesus é a fuder. É uma mensagem. Jesus é a fuder. É hora de morfar o gurizada. Não, e o seguinte... Bah, ô pai. Vamos tomar uns shimas. E aí, cupicha? Vai subir a serra, né? Bah, hora de ganhar a fuder. E, meu. Partiu um futebolzinho na Orla? Bah, ó feio. Quero saber se tem a inteira pro Tite. Que ia a fuder. Bom, pra cima do Grêmio... Vamos comprar incenso na Sirius. Hoje vamos conhecer novo Pontal, né? Nós somos os porto-alegrenses médios. Porque a fuder é uma gíria lá do sul, que é tipo... Muito legal. Quando isso chegou no Gideão da igreja lá que eu fazia parte, ele me chamou num canto. Falou, uai, essa expressão aqui não pode. Não, você não pode fazer isso. Daí eu falei, não, mas tá na Bíblia aqui, ó. Se não me engano é Coríntios. Me fiz de Efésio pra ganhar os Efésios, me fiz de Romano pra ganhar os Romanos. Pô, tô falando a gíria da galera que tá falando pra... Ah, não, mas não, eu acho que não se aplica... Ah, peraí, mano, é dois pesos, duas medidas, então... Saiam da igreja. É isso simbolicamente, eu conto isso simbolicamente, porque a história é um pouco engraçada, mas na verdade foi eu começando a amadurecer e entendendo sobre fé, sobre as narrativas, sobre a grande conspiração que é essa bondade que criaram, que colocam pra gente... A hipocrisia, né? A hipocrisia, exato. Essa bondade que, desculpa, foi criada uma bondade mascarada. Sim. Sim. Sim.